Gente, voltamos de volta e o seguinte, o seguinte, eu não lembro pra onde eu tava indo, o que eu ia fazer? Tinha essa parte aqui, né? Esquisita, cheio dos venenos, mas cá estamos nós de novo. Ah, e hoje é a última live, hein, gente? Hoje é a última live, então fiquem ligados aí. Cara, eu queria ter umas paradas de tacar de longe, mano, acho que eu vou pegar o meu, aquele outro braço lá, velho. Seria mal bom, né, puxar o bicho pra cá, né? É, tô andando aqui, onde o chat fica, vendo as live. Ó, é Brasília, sei lá. Ai, ai. Não dá pra eu trocar o braço aqui, né? Será? Acho que dá. Tá, beleza. Vamos ficar com esse bracito. Ó, pega e puxa o bicho. Excelente. Melhor braço. Dá um de escorpião aqui, velho. Top. Aquele lá é grandão, né? Não consigo puxar. Não sei se eu tenho que modificar pra poder ir até o bicho, esses grandão com o Cater. Ixi, gente, acho que eu tô muito, muito fodido. Mas não é pouco não, tá? Só quero pegar a babuleta aqui. Sai! Nossa, eu me matei, né, gente? Ai, caralho. O culpiceu! Socorro! Ah, mano. Na moral. Tá acabando minhas cordinhas. Atravessou geral ali, ou é impressão minha? Não, aceito que acabe antes das três horas por isso. Pô, mas acordei... Quer dizer, acordar eu sempre tô acordado no mesmo horário, né? Mas comecei mais cedo, velho. Nossa, eu tô com a barra de estamina na vida real, barra vigor ali, muito baixa, velho, pra live. Não, eu não diria pra live, velho. Eu não sei. Porque quando eu tô jogando o culpizinho lá com a galera, a gente vara a madrugada aí, mas... Sozinho eu não consigo, velho. Não sei, eu acho que é o poder da amizade mesmo. Então, é que quando é algum joguinho assim que a gente, pô, se distrai tanto lá que... Não sei, velho. Só vai, tá vendo? Joguinho de fazendinha lá, o Baldur's Gate... É, tem que ser algum joguinho... Pô, op, velho. Aí você vai conversando lá, distraindo, mesmo que o chat morto... Fica de boa, porque você tá conversando, tá vendo? É foda. Mas solo é foda. Puta que pariu. Ou tem que ser algum jogo multiplayer, né? Que cada partida vai variando bastante. Mas só jogo single player, sei lá, velho. Um tanco, não. Marcar a corrida para as 22, é verdade. Ah, mas... Eu vou te falar, velho. Não sei porquê, mas corridinha dá uma desgastada, velho. Acho que é um desgaste emocional, mesmo, velho. Caralho, é tanta tristeza lá que... Nossa, mano. Suga a alma ali, viu? Ai, ai. Eu acho que cansa a alma, velho. Ele jogou do lado. Ai, eu estou culpido. Ferramenta de reparos urgentes de Benini. É, basicamente coisa para craft aqui, né? Mas não tinha nada, assim. Ó. Só eu me lascando, velho. É, mas ainda dá para se divertir nas corridinhas, velho. É... Pô, mas é foda. Tem hora que é muito triste. Tem hora que é muito triste. Acho que é... 80% tristeza e 20% diversão, velho. É muito bom quando, pelo menos, bate alguém lá. Ai, ouve o grito da pessoa. Nossa, é tão satisfatório. Só não é legal quando é com a gente. Ai, é meio triste, né? Ai, meio triste. Ai, mano. Tá, eu fui naquela parte lá. Eu não lembro quais outras partes tem para a gente fazer aqui, velho. Cara, não sei. É satisfatório ver eu jogando jogo de terror? Mas não tem graça ver eu jogando jogo de terror, velho. Eu não tomo susto, mano. Vai gravar uns stories na Fórmula 1? Vou. Será que eu tenho que matar esse bicho aí, velho? Gente, eu não tomo mais susto de jogo de terror, velho. Não sei o que aconteceu. Acabou isso aí. Acho que eu joguei muito jogo de terror já, velho. Não tomo mais susto. É, eu vou ser blogueirinha. Lá na Fórmula 1. Sigam aí. No Instagram. Cinco plays também, hein. Cara, aqui ele falou para entregar os negócios lá do treco. Mas era quantos, velho? Aquele NPC ali. É, sigam no Instagram lá, gente. Cara, não tem que ler, não, né? Eu entendi que tem que mandar para alguém. Cadê o quarto? Ah, não. Eram três, né? Eram três, eram três. Só que esse aqui está rasgado, velho. Boa sorte a você. Bicho é forte, né, mano? Vamos aí, tranquilo. Oh, cacete. Aí sigam aí, ó. No Instagram, no Twitter. Aí eu vou twittar também com alguma coisa, talvez. Mas stories é... Praticamente certeza que eu vou postar alguma coisa lá. Acho que a gente tinha passado essa parte aqui, né? Cara, eu não sei se eu vou naquele que fez a ponte ou vou nesse primeiro aqui, velho. Não sei onde leva o destino final, porque eu queria explorar mais. Caralho. 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 Nossa, muito ruim bater no chão, cara Tá, belezinha Tô tranquilo Porra, eu já vim aqui Esse atalhozinho aqui Acho que aqui é o lugar certo que tem que ir Ativar até um atalho Isso não quer dizer muita coisa Eu acho Beleza, pode dar em chance Nossa, time torto, velho Meu Deus Esses bichos tiram muita vida, né, gente Eu vou ver, já tô metade da vida de novo Lâmina de serra Pera, pera Isso eu acho que é coisa de equipamento, né, não? Ou não Tá, itens úteis Não, pera Onde foi aquilo lá, velho? Eu não sei o que que é aquilo Ah, tá É um item de arremesso, velho Isso, é um lugar que não tem várias Não tem nada, né Oh Caraca, velho Ih, peidou, velho Beleza, beleza, velho Beleza, mano Caralho, velho Botou fogo em mim Eu vou morrer Caralho, que bicho lazarento, mano Forte pra caralho Opa, já foi direto, pô Nossa, consegui destruir isso aí, velho Ai, ai, ai Tá, acho que eu ganhei um amuleto, né Opa, valeu Scan, L-Scan Peguei, velho Ih, ufa Reduz o consumo de durabilidade da arma Cara Bem lembrado Obrigado, jogo Esqueci Tô ligado, Scan Tô ligado, mano É que nem em Souls, né Mas na verdade eu nem vi Quais são as armas Ah, pior que você me lembrou De uma coisa, velho É as armas dos Dos boss, né A lore Ah, não sei onde fica Aqui É esse aqui, né Esse aqui é o do líder do desfile Ergo Poderosismo Caça de tesouro Pode vir atrás desse ergo raro Não, pera Um caçador de tesouro Pode vir atrás de ser Caralho Esse aqui eu não sabia, não Ainda bem que a plateia inteira Tem que gastar, então Tenha virado uma poça de sangue O mestre do desfile Estava feliz Enquanto houver um rei vivo O espetáculo tem que continuar Vai ter esse aqui também O ergo obtido O vigia sucateado Poderosíssimo Caçador de tesouros Pode vir atrás desse ergo O vigia se converteu E renegou os desejos adultos Ele, porém, nunca se esqueceu Das crianças que eram suas amigas Aí, ó Gente, eu tô ligado Tô ligado Não pode gastar Eu nunca gasto Em nenhum sou Na vida Eu gastei Mesmo os que eu não usei Que eu não ia usar Obrigado, obrigado Por avisar Eu sou o maior pão duro De estourar a alminha Da história, véi Ué, o que que eu fiz, véi? O que que eu fiz? Bom É ativar alguma coisa Em algum lugar, tá ligado? Usa a cura Usei E aí, dane Obrigado pela raid, dane Como que você tá? Quanto você vai colar lá, ó Mandei lá a paradinha Você viu, né? Aqui tinha um A bonfire perto, né? Mas hoje é a minha última live, dane Foda Cara, eu tô perdido Não, tô brincando Tô brincando Calma Não, eu vou Vou entrar De férias aí Durante três dias Ó Vou ficar Vou ficar Fora três dias A volta do domingo Ou segunda Brincadeira Brincadeira Pô, mano Não sei se eu mato Esse bicho aí Ó o roleto ali Ativar alguma coisa Você também? Dani Olha aí Pô, a Dani Veio no Japão aí, gente E nem passou Aqui nas redondezas Dos pobres Só foi nos cartões postais Só longe, velho Dani, modos humilde Nem passou em IT, velho Mano, quase Pô, mano Ô, você nem passou em IT Ô, Dani Lugar dos pobres Dos BR pobre Pô Só ficou lá em Tóquio Sei lá Onde? Venine Venine É um Escroqui Tinha que parar, né Ah, mas porra Dani Queria que eu fosse Para a Toca, pô Sou pobre, velho Tem como não Não, mas Tô ligado É que Para quem vem Para o Japão Não compensa Passar por aqui mesmo, né Nessa área aqui Mas também Pô Sou pobre Fudido Não daria Para ir lá Nos cartões postais Não Mó caro Se fosse de Trimbala Por exemplo Seria 100 dólares Mais ou menos 100 dólares Só de Só para ir Tá doido Aí é foda Até Mas se fosse Então ele iria Pô, Heitor Vai dormir aqui, né Você viu Você viu Esse excêntrico Mais uma vez Nas notícias Mais quentes do mês Excêntrico no mês É o senhor Jota Cavaleiro Que causou um tumulto Ao se casar com o Títeri Com uma Títeri Caralho Pô A Dani nem para passar aqui Aqui em casa Para ver o Espartinha Pô Ai, ai Ô, Scamos Vem com esses papos Para cá não, mano Não é Não é assim Ó, meu Deus Mas é papo ruim, né Papo ruim Discutir essas coisas De Da internet No geral Aí Sei lá, velho Melhor deixar Para o Twitter Essas coisas aí Tá ligado Esses papos De Twitter Aí Que Ninguém mais aguenta Não, mas Tá de boa Tá de boa Cara Cara, eu não lembro Como volta Para Bonfire É que eu não sei Se eu vou para lá Ou para cá Eu queria voltar Na fogueira Lá, velho Mas eu não lembro Vou usar o negócio Pera, quanto que eu estou De alminha? Acho que eu vou voltar Lá no hotel Tem osso do regresso Claro que tem, né Ó Nenhum café chamou Porra, Dani Você viria para Nagoya? Não viria nada, né Pô Eu esqueci, mano Onde fica O bagulho, velho Nossa senhora Aproveitar e ver o negócio Aqui Dá para melhorar Mais um pouquinho, sabe Tá Dá para melhorar De novo Não Triste Comecei agora A live do Pinóquio Fazer algo para comer Boa Traz para mim também Quase nem tomei café Comei só um pãozinho Mal menos, né Mas e aí, Dani Quando que você vai voltar No Japão, hein Aí passa em Nagoya, hein É o Pinocudo Pô, Nagoya é legal Tem Não tem porra nenhuma Aqui Não tem porra nenhuma Tem o museu do estúdio Ghibli Olha aí, ó Para quem gosta E eu não fui nem uma vez lá Tem que reservar antes, cara Vocês acreditam nisso? Parece que o bagulho está com fila, velho Cara, andar pelo Japão é muito caro Você não comprou aquele bilhete que você pode Andar à vontade Nos trens da J.A.R.O lá Aí dá para você ir de ponta a ponta no Japão Com esse mesmo bilhete aí Custa um pouquinho caro Mas é bem mais barato Porque Sai comprando por Né Ah, você foi Andou de carro Ih, rapaz Assim, se você quiser visitar muito o Japão Aí Aqueles pedágio Regaça Se você não tiver o ETC lá, né Que é o No Japão é o Passe rápido, eu acho Não, não sei Brasil aí Passe rápido Passe fácil Alguma coisa assim Sem parar Sem parar Isso É, para quem Visita o Japão Tem que comprar aquele bagulho do Você paga Sei lá, mano 60 mil ienes Que aí você pode andar Qualquer trem lá Da Da companhia J.A.R. Sem pagar mais nada por isso, tá ligado Eu compro isso Porque Por exemplo Trem bala Daqui para Tóquio Já custa 10 mil Você paga 60 Isso aí Só para ir Já Já dá para ter uma noção Transporte aqui no Japão É muito caro, velho Nossa Senhora Cara Eu estou Eu estou muito distraído, velho Estou muito distraído Mas já me achei aqui Tá Encontrei já Encontrei já Eu vou nessa parte Primeiro Porque tinha um NPC Para aquele lado Então pode ser Que seja para lá O local certo Por que não está É muito distraído É muito distraído É muito distraído Sim É muito distraído É muito distraído É muito distraído Cara, uma coisa que esse jogo podia ter legal Cancelar o ataque e dar o bloqueio Vai ser maior bom Esse não tem É, não tem, cara Ia ser muito bom Porque as vezes eu vejo que vai vir um golpe quando eu estou atacando Mas aí já é, faz toda a animação do ataque Não tem contador de morte Acabou, isso aí é coisa do passado Graças a Deus Boa noite, pô Vai emendar com o evento da Mesa Solta, que isso, ó MS Cara, que evento Tá, acho que aqui eu só volto, né Naquele começo lá Acho que não tem mais nada pra ver aqui, né Acredito eu Quer dizer, se bem que eu caí no lugar lá e... Acho que não deu pra explorar direito essa parte, né Mas é que vai ter um evento da Microsoft? Nossa Nem tá sabendo Foi nisso a Twitch do Japão tava... Abriu um negócio lá pra você... Eu caí no mesmo lugar Ai, 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 ai Que que eu ia falar, véi? Ah, então A Twitch do Japão Abriu lá o negócio pra, tipo, você cadastrar Pra ter a chance, né De conseguir ingressos lá Pra Tokyo Game Show Mas nem... Nem tem nem Mas teria a possibilidade, cara Teria a possibilidade Esse parquinho tá bem, hein Todo serelex Tenta, pô Como assim, mano? Tokyo Game Show vai ser no mesmo final de semana que o Fórmula 1 Não, mas o... O problema é também... O preço pra ir, né É muito caro Ir pra Tokyo Lembra que eu tava falando aí de transporte? Então Ah! Não, mano Para, véi Não, 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 não Ó, tem uma escada aqui Cara, vocês tão me distraindo muito, cara Vai tomar no cu, cara Ah, culpa do chat, mano Esses papinhos molhos aí, véi Deixa eu jogar Vou exponder mais, chat Eu caí de novo Ah, foi bom, ó Que eu queria vir nessa escada aqui Peguei o atalho, pô Ah, mano Ah, mano Aí, ó Ah Cai atrás Aí, gente Pronto, aí, ó Tudo resolvido Ai, cara Acho que deu nessa parte aqui Acho que não tem mais nada Né? Cadê o Ruanzo, mano? Pra falar que eu deixei item pra trás Sei lá, olha Aliás, tá perdido, olha Puxa Tá, acho que agora Eu vou lá pro outro lado, então Cara, eu tô preguiço Matar aquele bicho lá, véi Ficar ali na corrupção Vem, vem, vem Vamo aqui, ó Essa parte aqui que falta explorar Eu espero que ele fique bem Ah, só não vai abrir live Deve ter aberto já Deve ter aberto não Já abre depois das oito também Quase oito também agora Ah, tinha um bagulho aqui, cara Mas tem menos corrupção lá Será que Que eu ativei Tirou a corrupção de lá? Mandou um X e Qual foi a desculpia furada? Será que parece ser o Sr. Venini, né? Será? Ele mesmo Mas achei que encontrar ele depois do chefe, né? Deve ter aberto, né? He's a puppet And a friend Set his vero boss Those stalkers were supposed to be working for me, but Well, they bolted and left me to my fate That was not helpful My butler went to barricade the back door And I haven't seen him since Vulcinella has been a loyal companion I'd hate to lose him The factor is, of course, my priority We must take it back But please Keep an eye out for my For my butler I'd consider it a personal favor and owe you in kind Medo Before all this This chaos Fuoco was the puppet in charge of the furnace But he changed He was a stand-up fellow once Now, not so much I'm told he's still building an army of puppets And marching them on the cathedral How did this nightmare come to be? Please You must stop him before he does any more harm Ok Ok I'll take a look at it If it's diminishing Oh, my PH It broke now After that part I'll see It's going to be funny Oh It's going to be funny I'm 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 going to be funny Principalmente Esses dão um golpe mais lento Quanto mais lento pior Eu fico ansioso Eu fico ansioso Eu passo mal Ansiedade Ataca Porra, mano Super aquecido Vai ficar a galera Nessa semana No Brasil Vai ter uma onda Terrível de calor Ai, ai, ai Talvez vocês sintam um pouquinho Do que é o calor no Japão Agora, véi Ó Mas agora Vocês, olha, véi Toma bastante água Vamos pra toalhinha, véi Deixa a toalhinha úmida no pescoço E boa sorte, véi Caralho Não é que tá sem um bagulho lá mesmo? Rapaz Porra Quem que viu aí? Nossa O cara é pão O cara é Visionário Tem que arrumar um jeito De descer rápido lá Caralho, véi Não Sai Seus demônios Acho que eu tenho que Pegar a outra Outra bonfire, véi Parecia que tinha sumido Quando você Então, será que não foi quando Ela tiver aquela alavanca lá, não? Mano, acho que eu me fodi, véi Mano, eu tenho um problema Não era aqui, né? Ah, tinha que subir o negócio Verdade Ele tá achando que o Brasil fica pra trás no calor Cara Eu não tô achando Ele fica Isso é o As vezes tem O Brasil pode bater número mais alto Tá ligado? Aí dá a impressão Mas não é só o número, véi É a sensação térmica Umidade Não ter vento Tá ligado? Lembrando que o Japão é uma ilha, né? Então é como se fosse a praia O tempo todo Mano, é sério, cara? Sério? Você não vê que Quando bate o verãozão Morre um monte de gente Em Em países do norte Do hemisfério norte, véi O bagulho é doido Acho que tem regiões no Brasil Né? Que, tipo Porra, até paraense, mano Mano, paraense Pará Aqui tem muito descendente Tá ligado? Do Pará Não é Paraná Pará Fala que o calor do Japão É pior do que o calor do Pará, véi Que é conhecido por ser muito quente E abafado E úmido Mano, é sério É muito quente aqui Muito quente aqui É um absurdo Acho que eu vi Alguém tweetando Alguém Sei lá Quem veio para o Japão Aí, véi Que ia tweetar Falaram que era quente aqui Mas não avisaram que era tanto Alguma coisa Agora dá para enfrentar Esse puto Joelho Vagabundo Joelho Nossa Sem o veneninho Aqui é muito easy Né, véi Nem dá que dar Tá longe pra caralho Pelo amor de Deus Aí o jogo começar a mentir Aí é foda Oxi Ele ia para frente Aí foi para trás Esse aqui eu estou preocupado Eu não sei o que Ele não tinha usado Esse aí Ai Usei cura de novo Sem querer Vai meu filho Tá carregado Mano, apertei essa porra Ficou parado Tinha que apertar de novo Toma 4 mil Alma Almas Isso era para ser um boss? Não É tipo um mini boss, né Mas é tipo assim A dificuldade dele Era porque aqui Estava cheio de veneno, né Era isso a dificuldade Porque você teria que enfrentar ele Com o veneno ali, véi Valeu Valeu NL Tamo junto Obrigado pelo Zub Gostoso Zub Nham Nham Muito bom Por que eu estou correndo até o negócio, né Esse jogo tem um negócio tão legal Que é De poder voltar E ir para os lugares Sem perder tudo, né Ai ai Pô, acabaram com as lives de NPC, né Pô, achava a maior cringe, tá ligado Mas, pô, coitada da galera, né Sei lá, mano Tem tanta coisa mais Terrível no TikTok E a galera Acabou com isso aí Tipo Por que, mano Não entendi, véi Seriamente, véi É um bagulho que eu consumo? Não Mas Sei lá, véi Sinceramente Achava zoado Assim Achava zoado Achava engraçado Muitas das vezes Achava engraçado Pô, cringe até Doer, né Mas Caraca, véi Sei lá, véi Vocês acharam justo Acabar com aquilo lá, gente Impor Acabar com a parada Pô, a ninguém Pessoa lá de boa Só passando vergonha Tá ligado Galera tava exploitando O bagulho Que porra é essa, véi Exploitando Explorando Exploit É, sei lá, né Por exemplo Eu acho aquilo lá Muito mais de boa Do que Os pessoal usando Mecanismo aí De fazer Aquele soft porn Aqui na Twitch Tá ligado Disfarçado Como um monte de coisa Aquilo ali Claramente A pessoa tá fazendo Proposso pra disfarçar E sendo que tem Vários sites Pra isso Tá ligado Aí vem logo Na Twitch Lá pra mim Aquilo ali Que tinha que tirar Mas, né Ué, porra NPC, mano Caralho, é só A pessoa literalmente Passando vergonha Só isso É, eu acho que Alguém falou aí Alguma coisa Estátua viva Mas é a mesma coisa Você vê no centro Das cidades aí Há, sei lá Quantas décadas Tá ligado Sei lá, velho Sinceramente, velho Achei zoado Ter banido isso aí Eu acho que isso aí Ia passar Tá ligado Pra isso aí Era tipo uma febre Tá ligado E uma hora Ia acabar Como tudo Porque isso aí Tinha estourado Uns meses atrás Aí ninguém mais ligava Aí voltou Aí ia ficar mais um tempinho aí E aí eu fui amassado Tá, aí eu tomei o ban aí, ó De lá e de NPC Nossa Se tivesse errado Acho que eu tava morto Caralho Mas sou muito ruim Ai que ódio, velho Não, eu mereço É, isso aí Desce a mão mesmo Desce a mão mesmo Eu mereço Porra Você devia ter feito Live de NPC Para o meu canal Na época Cara Eu passo muita vergonha Aqui, né Mas, porra Acho que eu não sei Se ia conseguir não Caralho Posso até brincar Às vezes aí Mas se cara Não sei quantas horas Imitando um NPC Eu acho que eu não Eu não ia conseguir Tipo assim Pode parecer fácil Ali, tá ligado Mas, mano Imagina você ficar horas ali Sem sair do personagem Ali, mano Eu ia começar A rachar o bico, velho Eu ia começar A rachar o bico, velho Eu não ia aguentar não Eu não ia conseguir não Deve parecer Eu ia começar A rir o tempo todo Ai, eu ia passar mal Ai, eu sou muito ruim Meu Deus Ai, para de me bater E ai, só pá Nele, só pá Olhei Ai Meu Deus, cara Se pá Eu não consigo Deutar Cura Certo Caralho, mano Se eu não consigo Deutar isso aqui Imagina o boss Do bagulho Caralho, velho Eita, porra Já passei vergonha, né Mano Ai Deixei só o bigode Lá, velho Muito pior Que lá de NPC, velho Muito pior Que aí Hum Pior que essa gameplay Horrorosa aqui Tá sendo pior Que lá de NPC, velho Na moral Olha isso, velho Pior que o bicho Ficar me superaquecendo Aqui, velho Ai, porra De golpe Lerdo Meu Deus Para Já entendi Ai, bota fogo Eu morro Nossa, cara Que difícil Não dá só ignorar o bicho Tá, né Mas Porra Mas se eu tô Se eu ficar ignorando Todo mundo aqui Eu não vou Não vou me desenvolver Como player Usando mais Pô Mas eu já Desisti Desisti Ele venceu Essa batalha Caralho Despertador Tá na hora De acordar, gente Ih É boss ali E eu tô com Um pedacinho De life Faltando ali, velho Ai Deve ser boss Que taca fogo Mano Ah, é lógico O bicho é uma fornalha Ah tá Eu vi o Zaza Enfrentando esse boss Nossa, parece um bicho Do Nier Lá, velho Uau Eu vi Eu vi o Zaza Enfrentando esse bicho Ele tava passando mal nele Pelo que parecia Pelo chat Eu cheguei Ele passou Segunda, velho Dei mal sorte Então se o Deus Gamer Passou mal Tô fudido Vagabundo Olha lá B-Blade, velho Ai, ai, ai Uma coisa que eu vi Quando o Zaza Tá enfrentando o bicho Vai aparecer na live dele lá Uma hora que ele vai explodir Tem que esconder Atrás dos pilares Ó Vai ser fácil Já sei o que tem que fazer Ó Aí ele destruiu, né Aí acabou o meu argumento Ó Nossa, mas acho que eu não vou chegar nem perto Opa Acho que ele não quebrou todos, não Acho que é quando ele pega ali e resfria as bolas, né Cadê? Mas isso aqui é meio óbvio, né Isso aqui é meio óbvio Isso aí todo joguinho tem Cara, esse golpe dele é meio merda Uou É Demorando pra iniciar a live Não hoje Pegando o spoiler do jogo Andando com o pastor Pô, uma vez, velho Tenho culpa, mano Que bem na hora que eu cheguei lá O Zaza tava no boss, velho Fazer o que? Ué, era É que o Zaza tava indo lá E até 6 horas da manhã Falei, caralho Vou lá dar uma olhada E tal Isso é bom E aí eu vi ele voltando por aqui Agora entendi Era essa parte De qualquer forma Eu ia dar uma olhada aqui Títer é incapaz de recusar o Grande Pacto Imposto a ele Em sua fabricação Ele deve obedecer as ordens do seu criador Ele não poderá machucar os humanos Mas Enquanto aquele Títer é chamado Foco Será que o Grande Pacto tem falhas? O Títer, outrora, muito leal Agora mata humanos Ele cria Títeres em vez de fogo Obedece a alguma outra coisa Que não é humana É como se alguém o controlasse Ou se tivesse uma mente própria É como se houvesse um rei dos Títeres Em algum lugar Em algum lugar Ele está fingindo ser humano? Será só um mero defeito? É preciso investigar mais É surpreendente As ações de Foco Não se baseiam só na obediência Mas também na fé Foco venera alguma coisa Como se fosse um deus Ouvi dizer que há um rei dos Títeres Na rua Rosa Isabelle Deve ser isso Que está controlando os Títeres de Krat No entanto um Títeres com um ego humano É um problema De outra dimensão Ainda há segredos dos Títeres que desconheço Provavelmente a chave é o Ergo Mas aqueles caras estão acordando Como humanos Cada dia mais rápido Alguém precisa impedi-los Antes que seja tarde demais Pelo bem de todos os humanos Caralho Um rei dos Títeres? Pô Desceu Pós final né É a Skynet né Ó Ai eu Morre né Não Eu já ter descido pro outro lado Acho que eu perdi as almas lá né Se nasceu o Coringa Ou duas caras Nem sei tá Não Coringa não né Coringa Não Os dois caras foram numa explosão Ah sei lá Eu não mando dessas lords Anime Ocidental Ó Ai ai Essas revistinhas em quadrinhos O GB né O GB Tá com o bagulho Conta a mesma história Umas 15 milhões de vezes E mesmo assim Tem que esquecer alguma parada O Coringa cai no tanque Então o Areve tava certo Ah sério? Acabou? Sério? Que ele perdeu vida? Tirei direto pro boss aqui Mas não vou não Quando eu não tô certo Quando você tá errado Por aqui né? Ó Não Não, pera. Aí fudeu, né? Nossa, olha o tanto de vida que já foi. Saco. É que isso aí não tem como esquivar, né? Para os lados, né? Talvez consiga esquivar para trás. Caraca, mano. Deu nem chance. Gente, acho que eu vou dar um... Uma atendida no chamado da natureza. Bora, gente. Bora, bora. Bora que eu vou arregaçar aqui, bicho. Agora estou mais leve. Ó. Pera. Só falta eu cair no tanque de novo aqui, né? Que alívio. Eita, tier 3 do Ruano. Bem na hora do alerta, ó. Está combinando, né? Valeu, Ruano. Estamos juntos. Por que que é ter um saco quente? Pior que é uma das regiões mais quentes, né? Você tem que ficar para fora, né? Ó. Ah, estou sendo amassado, né? Literalmente, né? Pô, louco, velho. Acho que eu posso entrar... Lá dentro, né? Ó. Oh, mano. Mas o bicho bate forte, né? Eu nem sou o tambor. Eu nem sabia onde ia bater dessa vez aqui. Ah, não deu certo. Caralho, me deu uma bicuda. É isso mesmo? Me amassou depois. Ah, eu queria adiantar um pouquinho. Pelo menos gravar umas duas partes do Lies of P. Talvez ir para o jogo do Gilmar. Antes de, né? Da última live. Hoje é a última live, né? Mas... Acho que não vai dar, não, hein? Está de choque, ele serve para alguma coisa? Acho que diminui. Tipo, ele começa a tomar mais dano e... Derruba a barrinha de atordoamento mais rápido. Valeu, Warlock. Tamo junto. Warlock um ano mais velho que eu, né? Não dá uma 196. Tamo junto, né? Obrigado, Senpai. Amassado. É o P.G. né? É o P.G. né? O P.G. é o P.G. né? Olá. Ui, quase caiu no bait Não acertar golpe Fica difícil matar o bicho, né? Posta, mano Peiteiro safado Foi atropelado, literalmente Não Esse aí ele desce de novo Lembrar disso Caralho Não engana com esse golpe aí, né? Ai, meu Deus do céu, que surra, velho Socorro, gente Achei que ele ia... Ah não, é quando ele começa a esquentar as bolas, né? Ele vai explodir, né? Agora Ah Já tinha sumido o negócio ali, né, mano? Ai, ai Esquentar o saco ali, mano, ele tem o carvão Saco do carvão Nossa, olha como desce rápido o superaquecimento, velho Morri, né? Acaba logo com isso Ai, caralho, não, eu perdi uma vida Já tinha até esquecido disso Nossa senhora Ah, eu já tinha desistido, mano Ai Quantas vezes ele morreu por boss? Essa é a primeira, ô, Hans Dia é nebuloso Dia é nebuloso Dia é nebuloso Dia é de apanhar muito Rola no chão pra apagar o fogo Aprendi na escola Boa Passar a pasta de dente, né? Ele não atira com essa arma, não Assim, nessa primeira fase Tô querendo ser muito ousado Pô, isso aí engana pra caralho, né, velho? Ah, tinha que ter tentado o Pair Não ia dar pra escapar, né, velho? Tomando uns danos bobos Já é, Elvis Tentar recuperar a vida lá, olha no que deu Oxi Não fica atordoadinho, não, gente Ai, caralho, agora que eu vi Não, 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 não Ai, deu tempo Caralho Ele tava mexendo nas bolas escondidas ali, velho Safado, mano É, acho que ele só começa a atirar na segunda fase Eita, porra Ai Nossa Sem chance Tem que jogar muito safe do safe, velho Caraca Safe do safe, uma hora a gente vai Uma hora esses caras vão, vão Vão me acertar, velho É, tava mexendo no saquito ali, né, velho Um safado Uia Cagada Vão me acertar 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 Ah Tá, beleza Tá bom, né? Tá bom Ih, caralho, tomei Tá lá, mexendo as bolinhas Mexendo o saquinho Agora tem os tiros, né? Pra gente ter que tomar cuidado também Ah, nem pegou, tá ligado? Não Ah, cacete, não Ui, base Ih, caralho, ele ativa de novo? Nossa, que safado Sabia, não? Acaba o combustível, eu acho, né? Caralho Tomei de graça, né, véi? Oh, meu Deus Não, meu Deus, não Ah Ah, na moral Vou sair de perto do piche, véi Ah, vacilo da porra, véi Na moral Ih, tá aquecendo de novo o saquinho Nossa, falta metade ainda, mano Ai, eu nem tenho mais vida Ande livre Obrigado pelo exubi, véi Tamo, Shugerd Sério, de novo? Fui um completo imbecil Agora Bem na hora que eu emperei a cura O pastor não abriu o live, né, Rokuba? Esse ia ficar aqui, né? Pena Ai, ai Jocuba Senna, hein Vamos lá Que agora vai, gente Bicho lazarento, cacete Me empolga, né, no começo Aí ele me dá umas macetadas Aí eu começo a jogar mais safe, tá ali, ó Ou não Ah, cara Tiradinha do caralho Vai tomar no cu É, já gastei um monte de cura Três já Ah, sei, está bem Ah, sei, está bem Ah, sei, está bem Então Juá tem Beleza, boa, aí eu tomei um ali, boba né, meu Deus, hum, ah não, pô podia tá perto ali né, ia dar bom, podia ter atacado ali velho, porquê que eu não ta aqui mano? Não, sai daí velho, droga, ah mano, não precisava dar aquele hit né gente? Fudeu Toma! Bate, bate, boa, nossa, muito fácil, de primeira velho, de primeira, nossa velho, de primeirinha né, nossa, muito fácil, rebolo de chamas, rebolo especial foram criados para responder, porra, não dá tempo. Cara, que bicho fácil mano, não sei nem como Deus Gamer, Zaza, teve dificuldade isso aqui velho, pelo amor de Deus velho, muito fácil velho, muito fácil, só que esse jogo aqui, sei lá velho, parecia, ele ia abraçar a dificuldade mas acho que eles desistiram né, no meio do caminho, tudo bem, tudo bem, muito fácil, eu já vou ali velho, porque né, mas eu tinha que encontrar o Benini, achei fácil. Tem como botar no hard gente? Eu vou usar o meu poder para te ajudar Acho que vou usar o braço esquerdo velho Ai é, será que eu gasto agora? Não sei se, porra, vai ter mais alguma coisa nova aí né, gastar velho, qualquer coisa a gente estoura a alma do boss né, a galera falou que não serve para nada a alma do boss Estoura lá e já era, espera, o Benini, aquele símbolo no hotel Kratia é o Benini? Será que ele foi para o hotel? Será que tem uma malena nesse game? Não, a malena é do Elder Ring, então não vai ter aqui não Ai ai, muito bom, vamos fazer de bobo né, oh Ah não, o Onzo mandou o MDS do Zaza Vou ver se ele está lá, mas acho que ele foi para o hotel, que lá era o símbolo dele né, eu com certeza velho Agora podia matar aquele bicho ali mano Agora já, tá ligado? Só para o vagabundo ser trouxa Mas ganha uma bobina de fogo lá, será que é tipo, infinito? É, o vagabundo está mais aqui não, acho que ele foi para o hotel mesmo Vou lá tentar achar ele Não, vou terminar essa parte aqui né Matar pelo menos esse lazarento aqui mano Vai ser mais difícil que o boss, porque o boss foi fácil demais né mano Queria atrair ele para cá para não precisar ter que matar aqui os outros lá Ah, eu não vi que tinha item ali Puta merda Entendi, vamos só aceitar ver que não rola Caralho, não atordoou velho Fudeu Fudeu Cadê? 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 Cadê o bagulho? Ah, mas nem precisa, nem precisa Ó, conversão da radiação padrão Aí tá vendo ó, tinha que pegar isso aí Achei fácil também Cadê ó Isso aqui é um pouco mais pesado Aumenta a taxa de redução de dano Taxa de redução de dano de fogo Tinha que ter matado isso aqui antes do boss Ia ser bem rude Olha Falar viu Ai 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 Mas aí o outro tem mais coisa contra elétrico e ácido, sei lá Você viu que fizeram um jogo chamado Não, não vi ó, Rokuba Fiocai que tem um olho no lugar do Fiofó Tem legendinha? Tem legendinha? Ó Eu não sei não, manda no Discord isso aí Que aí fica salvo lá, qualquer coisa Porque provavelmente daqui Do que que a gente tava falando, é o nome do jogo? Ó Ai ai ai, deixa eu ir lá na outra bonfire pra ver Quantos quartos eu tenho mano? Que aí dá pra colocar mais coisa lá talvez né? Já pode desligar o alarme velho, o bicho já morreu Acho que eu vou lá com Ver o Venini Veninis Como ele é o criador aí O maior fabricante dos Bichos, sei lá Deve ter alguma coisa top né velho Acho que ele vai dar dinheiro pra nós Mandei no Insta porque não sei usar o Discord Se chofe esse né gente Oxi Ah esse é o mordomo que ele tinha falado Um One Piece? Top a série, ó Achei que eu tinha que achar esse maluco velho Eu sou o Mestre do Venini Major Domo Alcinella Ao seu serviço, senhor A casa do Venini Carrega apenas a fina E a mercantilha Eu acredito que você encontrará todos os itens Que serão de qualidade superior E a província distinguida Eu tenho certeza Que você poderá encontrar algo Que te suitem, senhor Na casa do Venini Mesmo as coisas sem preços Têm um preço Cada item é um tesouro de qualidade Distinguida e província superior Que eu? Esse não é o mordomo do chat? Não, espera Posso comprar isso aqui? Cara, esse aqui, ó Emprega temporariamente Com uma descarga elétrica Bolo especial Que pode ser instalado em uma lixadeira Pode ser acionado A usar a lixadeira durante o bloqueio Como é frágil Não pode ser usado com frequência Mas fica pra sempre Se for ficar pra sempre Eu quero Aí tem outros bagulho de defesa aqui, né? Testar o ajuste do punho de arma Aumento o avanço do punho Técnica do punho Motricidade do punho Quero Gastando aqui que nem sei Tá, é... Mano, vamos ver então Isso aí, né? Ih, caralho Não, acho que eu fiz merda Mas cadê aquele rebolo lá Que eu ganhei de fogo então? Acho que esse aqui era o temporário lá Que gasta, né? O consum... Tava escrito consumível lá, velho? Eu não vi, mano Pô, mas cadê aquele de fogo lá? Caralho, eu fico muito perdido nesse menu desse jogo, mano Ah, eu tenho esse treco aqui, né? Parte principal do braço legionário Núcleo central do fogo Ah, o fogo era o bicho Lá de fogo mesmo, né? A chama real Braço legionário Que... Pô, que tal o nome do... Mano, você acredita que eu não vi o nome do boss? Eu nem li o nome do boss, velho A chama real A chama real Braço legionário Que espere o imenso poder de fogo Aí, ó Pode ser fabricada com a máquina de confecção Titeri sonhar com fogo E criaria o exército do rei No final de uma luta desesperadora com o menino Titeri Fogo ardente do fanático Cadê? Virou a alminha também, né? Aqui, ó... Não, pera Mas... Não, acho que foi isso aqui que eu comprei, né? Ah, eu não sei, velho Eu não testei o machado ainda, né? Direito E eu fiquei confuso, velho O que é mais? Ah, deixa eu ver o ergo aqui dele Para Fuku Titeri comum Proteger o fogo da fábrica era o dever sagrado Assim que ele descobriu O rei dos Titeris Virou o devoto de um novo deus Aqui você está, meu garoto Meu... Sauveiro, sim É isso o nome Você pegou a fábrica E eu não posso te agradecer o suficiente Sem a fábrica Não há mais novos papéis A armadura Há fora de recrutores Meu amigo Você salvou... Bem... Todos nós Ah... Mas escutei-me Vai continuar e seguindo Com as minhas preocupações E... Eu não acredito que Eu até me introduziu Seu Senhor Lorenzini Venigni Hã... 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 O... 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 Cadê do outro Cadê do outro lá, velho? Deus ex-máquina Pera... Pera... Segurar o botão O... 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 Behold, Venini Walk, onde nós vamos honrar a cidade da Crasse História enquanto forging o seu futuro brilhante. Quando eu derrubo a terra neste lugar, nós derrubamos a terra, eu certamente não fiz isso pessoalmente. Este era simplesmente um espaço vazio, um canvassado, mas nas mãos de um maestro, ele se tornou um trabalho de arte. A minha vida, de jovem até este dia, eu tenho sido derrubado por meu, vamos dizer, focado em uma vida longa obsessão com a construção de animais, automatic, autonomia automata. Mas hoje, só olhando antes de você, Venini Walks está pronta para começar a construir o futuro. Crasse Golden Era está esperando ser construído. um sonho do futuro que nós podemos criar apenas juntos. É o futuro que geral morreu, né? Se nos juntar, por este momento na história, vai acontecer apenas uma vez. Se juntar, Venini, seu amigo para a vida. Venini... Amatsa, isso é um protótipo Você acha que é uma camisa para... criclos? Acho que não. Tá. Belezura então, gente. Tem mais tempo para a gente fazer aqui. Bom, isso aqui já não dá mais, né? Apesar de eu ter pego ali, né? Talvez eu possa colocar isso em outra arma. Bom, vamos continuar, né? Vamos continuar. Da onde paramos, trocar o rebolo. Então, né? Cara, será que agora vai vir... Agora a gente estava enfrentando muito muito títer, né? Que acredito que seja fraco contra raio. Talvez agora vai vir algumas coisas orgânicas aí. Não sei. Por isso que está dando bastante coisa de fogo para a gente. Deu braço, deu esse negócio. Vou colocar. Vou colocar. Tem que falar ainda com o cara aqui? Ah, então meus olhos não me decepcionam. Eu nunca imaginava que eu realmente veria de novo. E na flesca, assim de falar. Eu só... Você está realmente interessado na arma, eu vejo. Então, meu amigo, você vai ter. Ele só precisa um pouco de ajustamento mecânico para adicionar suas particularidades. E, francamente, esse design é quase child's play para mim agora. vamos começar a fazer um pouco mais forte, vamos lá? Eu também adiciono o que nós inventores brilhantes chamam modularidade. Isso significa que vai ser muito mais melhor para melhorar e reparar se você poderá usar comuns encontrados. Você pode dizer que essa nova habilidade são legion. Não? Too muito? Foi muito. Muito. Eu sempre welcome amigos. Posso estar de serviço? Ninguém, nem eu, conheço o que começou a frenzia. Por que? Esse dia de todos os dias? Ah, foi horrível. Uma rampa de violência de morto e de maldade que se 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 em minha memória por todo o tempo. E isso nunca deveria acontecer de novo. Eu me perguntei de isso. Desenviu algumas partes especiales para garantir que eles ficassem lojas. As armadas de papéis não surgiram por chance. Há uma intenção atrás disso. Eu não quero ir para conclusões, mas... O único que eu sei com esse tipo de poder é o reino de papéis. Eu, nós, precisamos aprender como isso aconteceu. Mas, assim, humano já tem. Que não mata nós, né? Já apareceu dois, já. Ou mais, não sei. Tem aqueles outros dois NPCs lá, mas... Aqueles lá até de boa, por enquanto, eu acho. Mas acho que tem monstro, hein? Se eu não me engano. Ou só aparecia monstro? E por dentro é marionete. Opetis traduzindo é títeris? É. Eu nunca ouvi falar essa palavra na minha vida, né? A minha é sempre marionete, né? Mas... Ou fantoche. Mas fantoche é mais paninho, né? É títeris. Nunca ouvi falar. Primeira vez. Mas, sim. Aí, ó. Está dando um monte de coisa de fogo. Deu com arma elétrica aqui ainda, né? Mas, assim, os puppets ainda vão ter, né? O que é que se bater nisso aqui vai explodir, véi? Hum, 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 hum. 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 Vai queima também, né? Os bonequinhos aqui. Talvez, velho. Talvez ele está louco, né? Mas que bosta. Consigo acertar ali, véi. Mano, eu vou morrer por esse merda. Eu não acredito. Pelo amor de Deus. Ficou batendo na porcaria do carrinho ali, véi. Que ódio. Hum. Hum. Tá começando a coçar. É uma desgraça. Se eu usar o bagulho de bobina de fogo... Nesse aqui, véi. O que será que acontece? Tira o raio? Não, né? Ele já tem um elemento, né? Tipo, no Souls da Vida, ele só não troca, né? No caso. Mas vale o teste, né? Vale o teste. Vai que, né? Podia trocar a arma, né, véi? Vou ter que colocar o elemento. Um. Pauseira. Cabeça de grifo. Cabeça de chave de grifo. Ai, ai, ai. Bem motricidade. Pesado para um caralito. Ai, eu fico um pouco pesado. Ai, vamos ver, né? Olha isso. Porra. Ai, tem uma coisa que eu queria ver, mano. Essas armas pesadonas, será que tem mais bloqueio? Taxa de redução durante o bloqueio. 73%. Deixa eu comparar com algum outro. Não, pera. É, então. Olha lá. 54%, 50%, 60%. Quanto maior, mais pesada a arma, melhor o bloqueio, então, né? Isso é interessante. Isso é interessante. Tá sofrendo no jogo ou tá de boa? Cara. Easy. Passei todos os bosses de primeira, véi. Queria saber como que se dá para colocar no heart. Antes que alguém fale que é mentira, porque é o jogo da mentira. Não é mentira. Galera, tá de prova aí. Não é? O chat vai confirmar aí, ó. Nossa, essa arma é bem lenta. Vai segurar ali o bagulho. Uou. Interessante. Ai, ai. P7. P7 tá ligado, né? Passei... Ai, eu gosto do de primeiro, ó. Ele tava aí, só. Não tinha dado seguir ainda. Mentir nesse jogo ia falar a verdade? Luguei. Não, mas... Mas eu tô falando a verdade. Mente nem fica vermelhosa, pô. Sou humano. Sou tomate. Mas eu não tô mentindo. Também. Pô, será que isso aí já dá para dar um upgrade na bobina de novo? Ai, que desgraça. Filho da p***a. Uou. 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 Deu! Muito antes. Deixei. Pra dar uma ideia de que... Às vezes pode ter dificuldade. Vou ligar essa arma, mas... Lenta demais, né? Lenta demais, né? Não sei. Aliás. Botei lá o bagulho, tá ligado? Vai crescer o nariz aí. Vai crescer outra coisa. Vai crescer aqui o meu amor pelo chat. Sério? Como que eu faço pra, tipo Ir até o bicho Ou Será que depende do bicho? Tem que segurar, mas olha que legal Top, né Se eu segurar, acho que eu vou Da hora demais, aí Na moral Tem um trouxa atrás, né Ai, que burro Que? Nossa, esse corredorzinho Pra enfrentar esse bicho aqui É pir pra se fuder, né Toma Toma ele, toma ele, parry Ah, peidou, peidou Ai, não Não, esse não Esse golpe é filha da puta, mano Cura Ah, mano, esse bicho é muito desgraçado Morri Morri Toma Outra vez Outra vez o irmãozinho dele Deu um bagulho bom, né É, então Esses caras sempre dão coisinha, véi Mas porra Ai, tem um Olha só Bom, ainda bem que eu matei, né Esses bichos aí tem que matar, véi Pode ignorar, não Vamos ver aqui Acho que era o bagulho de peso, né Aumenta o limite de peso E o bagulho é mais pesado, ó Deixa eu ver 79 Foi pra 91 É interessante, véi Interessante Quando a gente tiver muito pesado Oh, caralho Isso Poderiam ser de Moonlight Town? Oh, Pupits Dois? Pois é Moonlight Mas a chance desse tronco quebrar aqui comigo no meio Zero Sabia, ó Ah, ficou um desse lá pra trás, né No esgotinho Esqueci, véi Voltar lá Pô, mano Tem que ir lá, né, gente E Moonlight no jogo? Só falta Seria um belo do easter egg, né Barra homenagem Oxe Tinha mais uma Armadilha Armadilha Ou não Cidade Do luar Cidade do luar É o local mais baixo da cidade Os peregrinos se preparam para suas jornadas Desde que o Senhor Frangelico Acho Frangelico Conheceu o anjo de uma asa E encontrou a igreja A cidade do luar passou a ser conhecida como local no qual os peregrinos são elevados à catedral por polias e se preparam para suas peregrinações A deputação de Andrius estava no auge quando foi nomeado padre Na época, Crath não passava de uma cidadezinha pobre Mas Andrius não se importava e era devoto a cuidar do povo Dizem até que o seu próprio Sei lá se é senhor ou Sei lá, mano Sávio Tinha voltado Cidade do luar ajudou os padres a fazerem suas boas ações e agiu em conjunto Com colegas para levar a palavra de Deus A decisão de aceitar os alquimistas de fora e reviver Crath foi tomada na cidade do luar Afinal, foi onde nasceu a Crath que conhecemos hoje Hoje em dia, temos teleféricos em vez de roldanas E somos a cidade do futuro em vez da cidade do interior As nossas virtudes persistem Assim como o anjo envolveu o seu franguelino E suas asas quando ele sentiu frio As pessoas deveriam ajudar umas às outras Lugar mais fundo do que qualquer outro A cidade do luar é a prova de que a virtude permanece Legal Empolgante É o franguelino Seu frangolino Deixa eu ter mais nada aqui, né Senhor Francisco Nossa, mas arregaçou Me arregaça, né, esses malucos Eu ia falar Quebrar isso aqui, não deu tempo Eu apertei A pra pular, velho Sabia que ia quebrar Apertei A, velho Se tivesse apertado o R3 certinho Eu teria conseguido escapar dessa bosta Mas tava muito na cara, velho Eu vi ali umas tabuazinhas meio esquisitas Ah, tô deixando o item dos bichos pra trás, velho O Hans nem avisa mais, mano Só dá quando o Hans avisar Ó Olha 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 Aí fica difícil, né Aí fica difícil Lag é foda, né, mano Nossa, o Hans é mó cuzão, né, mano O cara racha o bico mesmo, né Assim Sabe aquela pessoa Que você tropeça assim E passa mal Até soluça de rir, assim Ficar vermelho Começa tossir Engasgar Meu Deus do céu, velho Tá com isso Pessoa ruim Tá aí, racha, racha o bico Aí depois vai ajudar, tá aí O quê? Ah, acho que eu Deve ter tomado o maior dano de queda E não Nossa, mano Eu nem olhei pro meu life, velho Acho que eu tava com pouco life, né Calda queda Caralho Eu nem reparei, mano Caralho Que boneco bosta Cai ali um pouquinho E já tá todo frouxo, velho Não pode isso Lá, campana Por isso eu não consegui a DLC da Ada ainda, mano Caralho Porra Acho que eu vou ter que comprar a DLC da Ada DLC do Cyberpunk Ai, meu Deus do céu, velho Aí é foda Tá subi aí, gente Tá caro ser gamer Ó Pô, mas quero jogar a DLC do Cyberpunk, mano Na moral Tinha que voltar lá, né Olha só Voltou o negócio ali, velho Por que o coelho não cai? Por que o coelho não cai? Por que o coelho não cai? Que raiva Eita Não é que deu zoom, velho Obrigado pelo zoom de presente, velho Valeu, Juan Já ajuda, já ajuda Ah, o que faltou lá, ó Ah, eu caí de propósito É lógico, né Tentei não bater lá, mas marcou lá e fodeu Vem aqui, desgrossa Jogou alguma vez após a montanha de mudança no jogo? Não Só joguei aquela vez lá Que zerei mesmo Acabou Eu sei o meu caminho por uma arma Aí, ó Precisa de mais pedra da lua crescente Ok Estamos no capítulo 4 Lesgal Vocês estão gostando desse jogo, gente? Só pra saber mesmo Eu... Assim Tem algumas coisas que eu acho meio zoado no gameplay Mas, cara Ele tá... Tá... Bem digno, né? Um Souls-like assim, né? Tipo, bem feitinho Caraca Então, assim, de volta... Ah, não Tá, tá bem... Acho que é... Tirando o Nioh, cara Esse eu acho que é o melhor Souls, mano Souls-like assim, né? Até agora Mas bem feitinho, né? Mas, assim Disparado, né? Do resto Acho que tem lá, né? From Soft Tá embaixo o Nioh Team Ninja E aí, acho que já vem logo embaixo Lies of P, né? Eu digo isso por enquanto É que eu tô jogando aqui Mas que o... O Nioh, ele... Tipo, é de uma empresa Uma empresa bem maior, tal Apesar dos caras Pra não gastar Muito recurso Assim, né? Foi lá Não é conhecido por investir muito Melhor que a The Ring? Cara Nem vou responder isso Na moral Ficar na minha Ai, ai, ai O Long fica onde? Ah, o Long é da mesma galera Do Nioh, pô O Long fica ali No mesmo patamar Do Nioh, né? É a mesma coisa? Quase Ai, ai, ai O Long é o Nioh chinês, velho É a mesma galera que fez Tá ligado? Então Né? Aí, porra Eu não jogo seus likes Mas curto ver você jogando Cara, eu vi muita gente Falando isso aí Que você falou Não, não Curtiu Especificamente Mas Gosta de assistir Mas quando vai jogar Passa a raiva Larga E volta a assistir As pessoas jogando Mas aí Eu acho que é aquele Princípio, né? De Porra Galera adora Ver os outros se fuder, né? Eu também acho legal Às vezes Quando eu vejo Outro streamer Jogando Eu não torço Pra ele passar do boss Eu torço Pra ele se fuder Mais que eu É muito gostoso Só que eu não sou Muito de assistir Outros streamers Ou Barra Youtubers, né? Mas jogos souls Às vezes Isso não aconteceu No weathering Foi um pouco Mas às vezes Eu gosto de ver Os outros Depois Nos bosses Que eu já passei Pra ver Com o que foi Tá ligado? E aí eu morri Puta que pariu Eu gosto de ver, mano O quão O quanto Que a pessoa Se fudeu Eu torço Mano Tomar que ela tenha Se fudido Mais que eu Ai, ai, ai Muito bom Muito bom Aí eu fui Vê lá O Eitir No policial Passou de segunda Tomar no cu Ai, fiquei triste Se fudeu Muito pouco Caralho Eu me perdi Pra lá, né? Ali se eu for Me prender Ali É uma trap Tá ligado? Caralho Vocês vão ficar Me seguindo Até quando Sai Ah, será que não dá Pra ir ali? Aí, foram embora Cara, tô com medo De passar Essas escadinhas Mas aqui Aqui é uma trap Né? Cadê? Onde que tava O portão? Acho que sobe Aqui, né? Guarda Depois fala 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 Caralho Caralho Achei que já tinha eliminado Uma metade Não Tem uma galerona Aqui, né? E aí, Lânio Como que cê tava, hein? Começou de resistência Corrosão Você paguei Bagulho de corrupção Lá, né? É Tem bastante defesa Contra ácido Não é o de corrupção Não É o outro Então Ah Eu ia embora Pela janela Ai, ai Não pode ir A quilomera da gente Quando cê matou Uma lena Foi Ixi que final de copa É, né? Todo mundo triste Que nem no Pô, era Só faltava 4 minutos A galera Deve ter Caralho Malditos mosquitos Caralho Depois A galera Tá falando Se bem que eu não fiz Uma build De sangramento 100%, né? Eu tava com arma de sangramento Mas não fiz a build De sangramento Mano Depois Lê que a galera Falando que Build De sangramento Era É, eu não tava De build de sangramento Mas tipo assim A arma de sangramento No caso Era OP Contra a manhã Eu falei Mano Onde, velho? Tava com arma de sangramento Mas não a build Nossa De sangramento Mas porra 3 dias pra passar Aquela desgraça Lá Tomar no cu Só se for com um mímico Junto, né, velho? Não fazia sentido Ope, ope Caralho Bem Esse aqui não parece O outro lá Tava com a máscara Diferente, né De cachorro Você quer ir lá, filho? Desculpe, mas o trem Não está em serviço A catedral Não é o santuário Que antes era As pessoas Que virem lá Nunca voltaram Eu ainda não sei O que aconteceu Mas eu sei O que é isso A catedral Está sem limites Para sempre Se você Determinado Para passar Você deve Prover Sua identidade Quem é você? Você Um Stalker? Não sei Ele é um Interessante Eu pensava Que todos os Stalkers Mães Quando a torre de trabalho Colapsou Como para mim Eu sou Como morto Um O pecado Que perdeu Todo mundo Que eu nunca amei Eu não sei Para evitar Alguém Como você Por favor Você mentiu Para mim Né safado Passar bem Então Por favor Se você Atacar ele Ele vem Atrás de mim A gente luta E eu pego Essa arma Top A roupa Não sou Desse Ó Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, o San... 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 San Frangelico. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of a beautiful croat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. Achei top. Não, achei, achei da hora, velho. Ah, I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Bora. Ai, ai. Ah, já tem um... Something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets, that's to be expected, but what is that? What you're talking about, that one? I don't know what those things are, pal. I don't know what those things are, pal. Well, approach with caution. Ah, tem isso aqui, né, eu acho. Vou testar essa arma aqui. Cadê, ó? Colocou fogo no bagulho, mano? Não sei como fomos usando essa bagaça. É, ó lá, ó lá. É, não tá com fogo, né? É, não é, não é, não é, não é pra botar fogo, gente. Ah, pera. Deve ser algum jeito, alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Vamos botar, mano. Vamos usar essa desgraça. Pera aí. Preguei na arma temporariamente com fogo, mas parece que não foi, não. Ué, por que que agora foi? Ah, tá. Nossa, viajei. Apertei sem querer o bagulho de defesa aqui e foi. Tá, tá, entendi. Entendi, então. NB mais X? Valeu, mano. Pena que eu delay, né? Ó. Não, mas é isso. Aff, tava ali do lado, mano. Escrito, caralho, véi. Achei que amolava e colocava a propriedade. Ah, então não sei o que é do choque lá. Tava do lado escrito ali, gente. Puta que pariu, mano. Deu mais dano, mano? Ó pra saber. Eu acho que eu entendi assim o jogo, mano. Máquina, choque. Orgânico, fogo. Só deu pra usar uma vez. Ai, que merda, mano. Mas aí, pera, depois... Esse machadinho faz bom, mano. Parece que não é muito forte. Hum. É, mas acabou já o negócio. Do que lado que eu vim, né? Carcaças são fracas contra fogo. Logo... Pronto. O jogo mesmo já agora... Suas incorporais desse também são. É, pronto. Aí, ó. O jogo deixou... Explícito agora. Deixou na cara. Deixa eu ver se a gente senta na... Na... Na Stargazer. Se recupera o negócio de fogo lá. Tem um item ali. É, recupera. Ok. Mas não precisa mais gastar com aquele negócio lá, né? Mas pelo jeito, isso é só uma vez. Por sentada. Só pode botar fogo uma vez por sentada. Vai se tá mais um pouco essa arma aqui, mano. Tem a faquinha de fogo também, né? Aí, golpe lindo, velho. Tá louco. Tem a faquinha de fogo. Desculpa, hum. Droga. Não vai pra cima. Eu esqueço, velho. Hum, 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 hum. São Francisco e respirar Essa arminha tá fazendo estraguinha nesses bosta aí, né? Caralho, xangando de bola, mas nem sei, coitado dos bichos aí. Estragmento de reparo urgente, falando isso, usei a cura sem querer. Nossa, quebrou aqui. A gente já percebeu. Top. Últimos suspiros, antes cuidarão dele. Ok. O que está acontecendo? O que é o seu problema? Espera, espera, seus corpos estão estranhosmente alterados. Acho que o boss é o São Francisco aí, não é não, gente? Com certeza. Se é alguma merda, virou bicho. Nossa, que golpe legal. O outro faz o que, mano? Detalhação, talho, paciente. Eu queria ver... O que é aquilo? Avança rapidamente, cortar várias vezes. Mas eu talho lá. Ah, tá. Junta forças para um poderoso ataque de retaliação. Segura o botão para ativar um ataque mais poderoso. Tá. Isso é minha. A ponte caiu, o gancho salvou. Calculado, né? Oração da mulher. Deus, rezo com todo o meu coração. Por favor, não exerça sua fúria em crate. Assim como o senhor envolveu o São Francisco. Com asas de antes, salve-nos também. Se o julgamento era inevitável devido a nossa corrupção, pelo menos poupe meus filhos e sua ira. O bebê não fez nada de errado. Por favor, deixe minha Charlotte entrar no paraíso. Alguém encontrar este lugar, reze por nós e saiba que... É... Aqui está uma tristeza profunda. Vou rezar. Isso aqui... Eu não sei fazer o emote aqui. Tem coisa de rezar? Não luto, nem palavras usando assim, né? Será que isso aqui conta? Ah, então. Reze. Cara, será que aqui tem, né? Esses negócios, né? Fazer o treco. Eu não sei se esse aqui conta. Isso aqui não é bem rezar, né? Mas faz um... Vocês viram? Será que é coincidência? Não sei. Não, está fazendo toda hora. Esquece. Ai, né? Bom, se eu pegar algum gesto de rezar, eu volto aqui. Será que eu deixei passar alguma coisa? Tem que se curvar. É, vou ver os outros que eu tenho ali, né? Talvez tenha alguma coisa. Mas eu acho que tem alguma coisa disso aí, velho. Você que está exausto e ferido. Tem algum jeito de fazer os gestos aqui de um jeito mais fácil, mano? Em alguns jogos era só apertar algum botão e mostrar todos os gestos, né? Aqui eu não sei. Opa, e aí, Dani? Deixa eu ver. Sentar. Mostrar roupa, medo. Não, acho que não. Não é um desses aqui, não. Eu chutaria isso aqui, velho. A lembrança, tá ligado? Aqui, ó. Não luto nem para lá. Não, é coisa de luto. Cara, agora que eu vi que eu estou pesado, velho. Putz. Um pouco pesado. Ah, não sei. Vamos ver. Se a gente encontrar algum gesto aí... Cara, será para ter alguma legenda legível? Essa parte ou só bugou mesmo? É, ele é bonitão, né? Ainda mais com essa roupa estilosa aqui, né? Ó. Eu não estava jogando, não, e aí? Esse jogo? Achei top demais, né? E achei muito fácil. Passei todos os bosses de primeira. O chat vai confirmar aí, né, chat? Foi daqui que eu subi? Passou do boss da fábrica? Cara. Pergunta boba, mano. Você não tem que perguntar se eu passei. Mas sim quando. E quantas vezes. Então, passei agora pouco e de primeira. O NPC é aqui, né? Ah, Mercy. Eu pego você. Janjo. Ah, eu pensei que você era da organização. Ah, não se preocupe. Meu nome é Janjo. Eu sou um al... Ah, um farmacista. Sim, farmacista. Eu estou procurando a fruta de gado. Eu consegui usar a medicina para diminuir a infecção. Eu tenho a doença de petrificação. É, o que que ele quer? Balada do Guilherme? Pô, o Dani está falando ali e não é a Praia D? Como assim, mano? Pô, gameplay você fala? Você, tipo, seus likes, assim? Você é injusto pra caramba e tal? As paradas? Ó. Seu mentiro... Como assim, mano? O que que tu fez pra passar D? Tô travado nesse chatão. Cara, usei minha habilidade gamer, né? Cara, puxa meu currículo aí pra você ver. Aí é foda, né? Como que... Sei lá, velho. Tipo, Max Verstappen vai... A mesma coisa, se perguntar pro Max Verstappen... O que que você faz? Pra ser tão rápido. Cara... Ele nasceu assim, né? Ai, cara... Ah, cara... Sei lá, mano. Volta um pouquinho a live aí, que tem a lutinha lá. Mas usei a arma elétrica, cara. Eu não sei se... Acho que a arma elétrica, ela dá mais dano. Que nem o de fogo aqui. Acabou de dar ali. Dá dano mais em carcaça. E a elétrica, acredita que dá mais dano em robô, né? Nos marionetes de ferro lá. Principalmente os ferros. Aí, pô... E aí, é isso aí. E eu, tipo... Não fiquei tentando esquivar, nem dar muito bloqueio. Eu fiquei correndo dele. Aí ele dava um ataque pesado. Eu ia lá e dava um ataque pesado nele. Aí corria. Me escondia atrás dos pilares lá. Quando ele mexeu no saco quente. É isso, eu acho, né? Basicamente. Ó, o... Guilão... Guilão... Sei lá os nomes. Desgraça, né? Esse jogo. Guilherme, velho. Cavaleiro do rei encontrou a árvore brilhante na montanha rochosa. As frutas da árvore se assemelham a moedas douradas. E essa fruta é uma bênção milagrosa. Para muitas pessoas que se recuperaram de diferentes doenças e que puderam escapar da praga. O exultante cavaleiro construiu um castelo e se intitulou Cavaleiro Sagrado. Mas lembre-se, visitantes. Os milagros têm um preço. Não importa o quão cativante seja. Grande Guilherme. Eu não sei o que ele pediu. Você levantará e cuidará da terra de Deus. Quando os anjos já abrem suas asas... Esse jogo é uma desgraça. Não dá tempo de ler os negócios, né? É o fruto da moeda de ouro. Tá. Se eu encontrar, me lembra aí. Olha, ganhei um cubo bonito. Pedra anelar. Existem vários tipos de pedra dos desejos equipáveis nos cubos. O uso de cubo consome pedra dos desejos. É possível equipar uma pedra dos desejos num cubo. Ou restaurar no Jangio. Ou no Joujo. Ó. Ou no Stargazer. Mano, o quê? Que diabo que é isso que eu não entendi, mano? Vamos lá assim, mano. Fazer desisto. Por que que tá... Marcado aqui? Cadê essa desgraça dita? Equipe a pedra anelar no cubo. Ou no Stargazer. Existe tipo de pedra anelar. Cada... Cada um tem um efeito. Usar o cubo gasta uma pedra anelar. Mas é possível carregar no depósito. Quando você recitar ou visitar o Stargazer. O povo da antiga Kratz sabia que... Como guardar um desejo feito a uma estrela cadente. A pedra anelar podia ser usado num cubo feito de meteorito para exibir poder especial. Cara, eu não entendi. Não entendi. Como assim? A gente faz um pedido. Que? Bom, acho que só usando para entender, né? Será que é aquele bagulho que... Ah, então eu vou ganhar mais. Será que dá algum... Poder tempor... Eita, aqui tem uma caixinha aqui atrás. Quase que eu não vi. Será que é isso que vocês estão falando de cego? Ou é porque eu não vi o item no menu? Aposto que essa caixa aqui ninguém viu, né? Conheço vocês, que são tudo pilantre. Resistência a choque, mas isso aqui aumenta a resistência a dano físico, né? Vou usar. As duas coisas... Parece que há uma nova defesa todos os dias, amigo. E não tem um lugar seguro no mundo. Não tem um lugar para só tomar um respirar. Me engano é que eu gosto. Talvez encontre um pouco de paz lá. Se você encontrar o cego de cor de cor, por favor, encontre-me lá. Trocar a pedra anelar do cubo. Ah, então, ó. Tem aqui, ó. Restaura PV temporariamente. Cristal mítico que pode ser instalado no cubo. Consegue um efeito especial. Cristal mítico... Nini-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Ah, eu coloquei aqui. Sobre o cubo. Sobre o cubo. Isso aqui já tinha fato. Cara, eu vou botar o cubo bonito ali. E... Será que aí, tipo, usou uma vez já era ou, tipo, dá para usar cada sentada, velho? Parece o Elixir do Elixir do Elixir. O que o Elixir do Elixir fazia? Ai, ai, ai. Nossa, eu lembro até hoje que eu falava Elixir. Elixir, Elixir, Elixir. Não sei no... Sei lá, mano. Eu não sabia falar direito, né? Na série do The Witcher 3, velho. Eu lembro até hoje, mano, que alguém ficou muito puto. Que o caralho burro pra caralho, velho. Acontece, né? Acontece. Será que é bosta? Mas não tinha coisa ali na frente, né? O que que fazia? Eita, caralho. Olha o pau quebrando ali, ó. Olha a igreja aí, ó. Ensina aí do Bloodborne. Olha o pau quebrando. Eita, porra. Ih, rapaz. Ai. Nossa, que delícia, cara. Uau. Isso foi gostoso. Deixa eu usar o cubo bonito. Cadê? Era pra recuperar a PV, né? Olha lá. Tá recuperando mesmo. Ai, ai. Ai, tem um bicho desenvolvido agora. Acabou o poderzinho já? Ai, meu Deus. Caralho, fiquei olhando o poderzinho ali. Quase... Eu fui de bases. Caralho, bicho rápido da porra. Você é estamina. Por que que eu fui pegar isso, mano? É mais forte que eu. Nossa, ele joga tipo um... Sei lá, desgraça em mim. Ah, achei que... Quer cargar poderzinho só, pô. Deixa mais forte. Porra. Bagulho chato. Sai! Porra. Desgraça. Tomar cuidado com esse negócio aí, ó. Não posso tomar de novo. Não, já. Não. Tô sem estamina. Que merda, velho. Ai, seu pau no cu. Ai, ai. Não, não. Ai, tinha voltado a cura, porra. Ai, ai, ai. Tomazinho dando zoca. Obrigado por ter seguido aí, mano. Cara, na moral, velho. Vacilei. Cadê o cu bonito? É, então. Vai ter anime do Onimunch. Cara, eu vi um pedacinho daqueles 3D esquisitos lá, né? Ah, perde mesmo o bagulho, né? Achei que não perdia, não. Achei que restaurava toda vez. Tá, então, beleza. Parando. Nossa, acho que eu tô meio longe do bicho lá, né? Puts, cara. Nossa, longe para um cacetito, né, mano? Era pra cá? Deixa eu ver, ó. É, quebra mesmo. Acho que aquela hora o gancho salvou mesmo. Ai, ai. Sai. Acho que deve ter Stargazer logo depois daquele bicho lá, mano. Aqui, ó. Tá longe pra cacete. Talvez eu... Mano, ficou mais escuro, né? Já que eu vi negócio lá de Onimunch no Twitter, pensei, caralho, é agora, hein? Aí vi que era animeiro. Confesso que eu dei uma broxada. Mas tudo bem. Então vai que seja legal. Vai que dá bom aí. Galera, curte. E os caras fazem um jogo. Cara, deve ter Stargazer perto, mano. Certeza. Nossa, aqueles outros não voltaram, né? Que bom. Calma aí, senhor. Já já volta aí. Espera que não seja boss aqui, né? Mas não vai ser, né? Tá muito longe. Pô, eu não vi. Algo mais perto. Ali, ó. Ó, o Dressa tá até me esperando ali, ó. Nossa, mas que lugar bonito, véi. Ó esse chão. Todo manchado, mas... Da hora mesmo assim. Se eu vou jogar a DLC do Resident Evil 4, manhã, não. Hoje é a última live. Tá ou não? Ah, sempre tem que falar com ele pra recuperar? De grátis? De grátis? Tá, agora vamos lá. Agora tá de boa, ó. Vamos nas costas do bicho aqui, ó. Hum, 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 hum. Tipo de bicho, acho que não toma nas costas, né? Hum. Droga! Ops. Eita, bicho caiu. Aí, pegou fogo. Tá pegando fogo. Agora ele morre. Easy. Achei que ia dar a coisa mais legal. Sendo sincero. Aí, opa. Tinha um item que eu não peguei ali. Lugar muito top, véi. Na moral. É, a fábrica ali. Caraca, véi. Olha. É, basicamente tudo que a gente passou no jogo até agora. Casa dos streamers. Que diabo é isso? Muito top. Muito top. O que é isso, Robson? Vai arrastando algum bicho aqui, né, véi? Legal, que esse jogo são ciclos de dia e de noite. Então, não sabia que tinha isso, não. Até vim nessa parte, porque eu acho que a gente fica lá numa parte meio... Era tudo fechado. Ah, eita porra. Não acerta isso que aquele ali é o padre, irmão. Mas que porra é aquilo, véi. Vamos tocar aqui um órgão. Partitura coro manchada. Do coro manchada. Anjo, por que nos abandonou? A catedral me assusta. Quero ir pra casa. Triste, ó. Algo ficou gordão. Caralho, tem que ir atrás daquele bicho lá? Não é melhor deixar ele quieto, não? Pare de visível. Ó, como é que esse jogo tem? Esse lugar é grande, hein? É o Lawrence? Nem brinca com isso. É... Ok, né, gente? Acho que tá bom por agora, né? Não tá, não? Top.